Tá, vamos conhecer então agora o nosso módulo de compras, né? Já tô aqui com o sistema cliente aberto, tô com o servidor também sendo executado. Tá, aqui no cliente eu tenho toda a parte de cadastros, tenho o GED, tenho o financeiro, com contas a pagar o contas e receber o controle de caixa e bancos, e agora eu tenho a aba suprimentos, né? Na aba suprimentos eu tenho aqui o controle do tipo de requisição, o cadastro do tipo de requisição, tá? Então eu tenho aqui as requisições do tipo interno, do tipo externa e outro tipo de requisição qualquer que o usuário venha a inserir. A partir daí eu posso criar as minhas requisições, né? Eu já devo ter algumas requisições aqui cadastradas, né? Tem uma requisição externa feita pela Maria, uma requisição externa feita pelo José e um outro tipo de requisição feita pelo João. Vamos criar então uma outra requisição. Qual é o tipo de requisição que eu estou criando aqui? Estou criando um outro tipo de requisição, tá? Quem é o solicitante? O solicitante vai ser o José. Quais são os itens dessa requisição? O José está precisando de caderno e caneta. Então vamos procurar aqui por caderno. Pronto, ele está procurando esse caderno borrão aí, por exemplo, tá? Ele precisa de 10 cadernos e ele também precisa de 10 canetas. Vou colocar essa caneta penta aqui. Pronto, 10 cadernos, 10 canetas. Salvei. Está aí a minha requisição, tá? Requisição feita pelo José. 10 cadernos, 10 canetas. Bom, a partir da requisição, eu tenho várias requisições aqui, tá? Cada uma dessas requisições possui vários itens. Vou então para a minha cotação. Ao acessar as minhas cotações, eu tenho aqui duas cotações. Tem uma cotação de compras para utilização interna, tem uma nova cotação de compras e vou inserir uma nova cotação. Vou colocar aqui a data da cotação. Descrição. Cotação de compras, teste, por exemplo. Fornecedores. Eu vou pedir aqui para o fornecedor pessoa 05 e para o fornecedor pessoa 06, tá? Quais são os produtos que vão fazer parte dessa cotação? F1. Aparece aqui para mim, olha, os itens que estão em aberto de todas as minhas requisições, tá? Porque em uma cotação, eu posso pegar os itens de várias requisições, tá? Uma requisição, ela pode gerar várias cotações e uma cotação pode ser feita a partir de várias requisições. Então, você lembra que o caderno borrão e a caneta penta faz parte daquela requisição do José, né? Que é a requisição de número 4, tá? Então, eu vou colocar nessa cotação o caderno borrão, quantidade 10 mesmo. Eu vou colocar nessa cotação a caneta, também 10, tá? E eu vou aproveitar para esses mesmos fornecedores aí, eu vou fazer a cotação desse recibo comercial sem canhoto, perfeito? Só que eu não vou pegar os 500 itens não, tá? Eu vou fazer a cotação apenas de 100 recibos. Pedi para salvar, pronto, foi feita a minha cotação, tá? Se eu pedir para consultar essa cotação, eu tenho lá os itens para cada fornecedor, ok? Feito isso, depois que eu fiz a minha cotação, eu vou confirmar essa cotação, tá? Então, eu carrego aqui os dados das cotações. E eu vou entrar aqui, olha, na cotação de compras teste para informar os dados que os fornecedores enviaram para mim. Então, eu tenho aqui o fornecedor pessoa 5, fornecedor pessoa 6 e para cada fornecedor tem os itens dele. Então, vamos primeiro no fornecedor pessoa 5, tá? Então, ele me cobrou aqui 1 real nesse caderno borrão. Então, vamos lá. Deu 10 reais aqui no valor subtotal. Valor total deu 10 reais também, tá? Na caneta penta, ele também me cobrou 1 real. 10 reais, 10 reais aqui também. Ele não me deu desconto nos itens, tranquilo. E aqui nesse último item, ele me cobrou 0,80 centavos, tá? Vai dar 80 reais aqui, 80 reais no final. Esse meu pedido vai dar 100 reais, tá? Eu posso também carregar os dados desse fornecedor, importar os dados desse fornecedor que ele me enviou. Então, eu tenho aqui um XML enviado pelo fornecedor, onde eu carrego os dados desse fornecedor. Então, ele tem aqui o prazo de entrega para 15 dias. O valor subtotal, 100 reais. Eu tenho aqui uma taxa de desconto sobre o pedido, né? Então, o total desse fornecedor aí, 95 reais. Eu já posso salvar isso daí, tá? No segundo fornecedor... Veja que o primeiro fornecedor, os dados estão aparecendo. O segundo fornecedor ainda não. Então, o segundo fornecedor, eu posso colocar os dados dele aqui, tá? Ele me entrega... A entrega dele é imediata. As condições de pagamento, posso colocar para 15 dias, né? E aí, eu vou informando também os valores dos itens, tá? E, finalmente, eu salvo esses dados. Tá? Depois disso, né? Depois que eu confirmei a minha cotação de compras, o que é que eu devo fazer? Eu devo gerar o meu mapa comparativo, tá? Como é que funciona o mapa comparativo? Eu tenho lá a cotação de compras, teste. Eu vou informar os dados dessa cotação. Aparecem aqui os dados dos meus fornecedores, do pessoa 5 e do pessoa 6, né? Então, eu vou selecionar os itens que eu quero de cada fornecedor para fazer o pedido, tá? Nesse caso aqui, vamos imaginar que o fornecedor aqui, pessoa 6, ele não me informou valores nos itens, tá? Ele não tem esses itens. A entrega dele é imediata. Ele entrega com 15 dias, mas, na realidade, ele não tem esses itens lá. Ele mandou o XML para mim, retornou informando que esses itens estão em falta, tranquilo? Então, eu vou pedir todos os itens aqui para o fornecedor pessoa 5, né? Então, do caderno borrão eu vou pedir 10 itens, da caneta penta eu vou pedir 10 itens, e do recibo comercial eu vou pedir os 100 itens, tá? Eu poderia, de acordo com a comparação que eu estou fazendo aqui, entre prazo de entrega e condições de pagamento, e em relação aos valores, pedir quantidades separadas por fornecedor. Eu podia pedir 5 itens do fornecedor pessoa 5, 5 itens do caderno borrão do fornecedor pessoa 6, tá? De acordo com os critérios de comparação que eu estou fazendo aqui, né? Por isso mesmo, o nome mapa comparativo. Depois disso, eu salvo, e os pedidos aí, eles são gerados com sucesso, ok? Finalmente, eu venho no pedido de compra, né? Onde eu vou ter aqui os meus pedidos, já tenho vários pedidos prontos aí, né? Por exemplo, se eu entrar nesse pedido do pessoa 05 aqui, pra alterar esse pedido, né? Eu vou ver que é exatamente aquele pedido que eu fiz lá, ó. Tá? Então, eu vou apenas colocar agora quem é a pessoa de contato, Local de entrega, rua 10, local de cobrança, rua 10 também. Aqui eu já tenho os valores totais, o tipo de frete e a forma de pagamento, tá? Salvei isso daí, os dados, eles já são armazenados aqui. Perfeito? Depois disso, aliás, ainda dentro do pedido de compra, você viu que eu alterei um pedido, ou confirmei um pedido, que foi feito a partir da requisição, cotação e confirmação, e mapa comparativo. Mas eu posso também fazer um pedido diretamente por aqui, tá? Sem passar por esse processo de requisição, cotação, mapa comparativo, né? Então, eu solicitarei aqui, eu informaria o tipo de pedido, né? Esse é um pedido normal, planejado ou aberto, informaria o fornecedor, tá? Vou colocar aí pro João a data do pedido, data prevista pra entrega, previsão do pagamento, contato, local de entrega, local de cobrança, e aqui eu informaria os itens, tipo de frete, valor à vista, vou informando os itens aqui, os produtos, tá? E depois eu confirmo esse pedido, tranquilo? Então, eu posso tanto fazer o processo por aqui, requisição, cotação, confirmação, mapa comparativo, pra finalmente chegar no pedido, ou eu posso fazer um pedido de compras diretamente, tá? Ainda tenho aqui a figura do compra sugerida, né? Onde eu entro com alguns critérios pra que seja sugerida uma compra, o estoque mínimo, consumo médio mensal, tempo de reposição, e se a partir desses critérios eu devo gerar uma requisição de compras ou um pedido de compras. Se eu gerar uma requisição de compras, eu passo por todo esse processo. Se eu gerar um pedido de compras, eu venho direto aqui pra parte de pedido, ok? Então é isso, esse é o nosso módulo de compras, né? Agora temos que estudar o DVD pra compreender, pra entender como é que ele foi desenvolvido.